O que é que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos fazer um volante gamer para celular. E eu vou explicar por que o celular vira a tela quando a gente movimenta ele. Vamos fazer então? Vamos! Mas antes... Já deixa o likeão. E se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Bom, primeiro a gente vai pegar um pedaço de papelão e o celular que a gente vai usar no volante para jogar. A gente vai colocar ele bem no centro do papelão e fazer o contorno. Agora a gente vai marcar o centro desse contorno. A gente vai deixar 1 cm de borda ao redor do celular, mais 3 cm, que vai ser o vão onde a gente vai colocar a mão. E mais 2 cm de borda externa. Então a partir do contorno do celular a gente vai marcar mais 6 cm para cada lado. Esse celular tem 16 cm de comprimento. Mais 6 cm de cada lado a gente vai ter um total de 28 cm. Então a gente precisa fazer um círculo com 28 cm de diâmetro. Para fazer o círculo com mais facilidade a gente fez essa régua com furinhos de 1 em 1 cm para servir de compasso. Então a gente vai colocar aqui o zero no centro. E vamos fazer aqui um círculo de 14 cm de raio, que vai dar 28 cm de diâmetro. Como a borda externa vai ter 2 cm, então a gente vai fazer um círculo agora interno com 2 cm a menos, ou seja, com 12 cm de raio. Agora a gente vai fazer uma borda de 1 cm aqui para o celular. Então aqui a gente tem o contorno do celular. Aí eu fiz uma borda de 1 cm aqui em volta. E eu prolonguei esse traço da borda até encontrar com o círculo interno nos 4 lados aqui. Vocês já vão entender porquê. A gente vai cortar essa parte aqui, porque é onde a gente vai encaixar a mão. Então nos dois lados a gente vai fazer esse corte aqui. E depois eu vou cortar esse pedaço de cima e esse pedaço de baixo também. Então a gente vai tirar essas partes de cima e de baixo. Vai parecer um volante de Fórmula 1. Como a gente vai ter que mexer com o estilete, peço a ajuda de um adulto. Agora a gente vai usar esse de molde e fazer mais dois iguais a esse. Aqui eu estou usando um papelão grosso, ele é duplo. Se você estiver usando um papelão mais fino, talvez você tenha que fazer mais peças. Daqui a pouco você vai entender como vai funcionar isso. A gente já tem aqui três peças cortadas. Agora, aquele contorno que a gente fez do celular, a gente vai recortar aqui para ficar vazado. A gente vai fazer isso em duas peças. Uma vai ficar sem recortar, porque essa peça que vai ficar sem recortar vai ser o fundo. Então agora a gente tem dois que estão vazados e um que não está. Esse que não está vai ser o fundo. Agora a gente vai colar um em cima do outro, dessa forma aqui. O volante já está colado. Agora a gente vai dar uma lixadinha aqui em volta, nas beiradinhas aqui, para ficar bem lisinho, com um acabamento bem legal. Agora a gente vai fazer a base. Então a gente vai usar esse pedaço de madeira. Eu vou revestir ele com o papelão. Eu também cortei dois triângulos com 12 centímetros de base e 20 centímetros de altura. Eles vão ser o apoio do volante. Agora a gente vai marcar o centro aqui do volante, para a gente poder fixar o parafuso. Só que aí a gente não vai fixar no centro. A gente vai colocar um pouquinho mais para cima, porque assim ele vai ficar mais estável. Para fixar o volante na base, a gente vai usar uma tampinha. Pode ser uma tampinha de garrafa, qualquer tampinha de plástico. A gente achou essa daqui, eu fiz um furinho aqui para o parafuso passar mais fácil. Então eu vou colar aqui na base e vou prender o volante aqui. Porque assim ele fica com um giro mais livre e vai ficar mais bacana. Então está aqui o nosso volante, vai ficar dessa forma. Mas eu vou desmontar ele para a gente poder pintar. Depois a gente monta novamente. O volante e a base já estão pintados. Agora a gente vai fazer um acabamento aqui. Colocar uma fitinha vermelha aqui nas bordas para ficar bem bacana. Agora a gente vai prender o volante aqui na base. A gente ia colocar uma arruela aqui, mas eu acho que não vai ser necessário. A gente vai colocar só o parafuso e colocar ele bem para dentro aqui. Para ele não raspar na parte de trás do celular. Agora a gente vai testar o volante. A gente vai colocar o celular aqui. A gente já selecionou um jogo de corrida que obedece a movimentação do celular. Vamos encaixar aqui. Mas você já parou para pensar como o celular consegue virar a imagem quando você vira ele? Ele consegue fazer isso porque hoje em dia a maioria dos celulares tem um pequeno sensor chamado giroscópio. O giroscópio é um dispositivo que tem muitas aplicações. Nos aviões o giroscópio é usado, por exemplo, num instrumento chamado horizonte artificial. Que vai indicar se o avião está subindo, descendo ou virando. E é isso que possibilita ao celular girar a tela quando você muda ele de posição. Ou a gente poder jogar jogos de corrida usando o celular como volante. E é isso que você vai fazer.